Oi gente, hoje é de um jeito diferente, nós vamos tentar fazer nossa live aqui, vai dar certo, tem que dar certo, né? Hoje tem que dar certo Tudo que eu vou fazer hoje, vou acompanhar por esse celular aqui Tirar o som aqui Todo som E deixa eu ver quem chegou aqui Então Eudésia Já estou aqui ansiosa para assistir a live de hoje, boa noite, curiosa para ver o que vem de novidade, beijos lindas Eu estou indo dar meu like Maria Aparecida, boa noite, cheguei Aqui não está aparecendo meu rosto, né? Então eu tenho que ajeitar, arrumar aqui nossa câmera Isso aqui tem que dar certo hoje, né? Vamos ver aqui, ó Vou acompanhar tudo por esse celular Vou subir mais um pouquinho isso aqui Será que dá para aparecer agora? Olha isso, gente Ó Jogo de toalha novo aí, ó Será agora? Tem que ser assim para experimentar, para virar essa câmera Ainda não está dando Mas vai dar, viu? Vai dar Vou arrumar Porque eu preciso mudar a posição dessa câmera Vamos fazer um trabalho grande hoje E então Espera só um minutinho Enquanto eu arrumo E para arrumar, gente Tem que ser Ao vivo Não tem jeito Será se vai dar certo agora? Acho que ainda está baixo Só que aqui na câmera eu vejo que está certo Não é possível E agora? Deixa eu ver se a Fran aparece aqui, gente A Fran tem que aparecer, né? Mundo da Virna Boa noite Fran, já estou aqui Elvis Leide Piauí Yara Xavier Boa noite Maria Conceição Boa noite Maria José Lima Hoje cheguei primeiro Que é a professora Boa noite O que mais aqui? Maria Aparecida Maria Antônia Carneiro Boa noite Sandra Neves Boa noite Amém Elni Soares Boa noite Maria Aparecida Gomes Boa noite Fran do Rio de Janeiro Solange Rodrigues Solange Rodrigues Boa noite Boa noite Yassi Bandeira Eia Boa noite Outro abraço para você João Lagre Neves Olá minha menina Boa noite Irassi Bandeira Irassi Robles Estou só tocando aqui Boa noite Ilka Chaves Boa noite Ilquinha Detinha Guedes Maria Brandão Já dei meu joinha Elni Soares Não apareceu ainda E agora? Agora já apareceu, né? Nós vamos ver Nós vamos ver como é que vai ser Essa live hoje Tá? Com esse Essa câmera É um pouco distante de mim Pra ver o que que vai dar Eu vou ver aqui um pouquinho Atrasado aqui Fico um pouquinho atrasado Aqui no outro aparelho Mas aí não tem problema Pelo trabalho que a gente vai fazer Hoje a gente precisa de espaço Tá? De espaço na câmera Né? De espaço Então É Eu resolvi usar Essa Esse Tripé Né? Que eu tenho E vamos ver aqui O que que vai dar O que que vocês acham? Vocês acham que vai dar certo? Lua Belute Mais uma belezura, né? Irassi Estou apanhando pra fazer rosas Luciana Letícia Boa noite Ângela Maria Neves Arlete Varela Boa noite De Passa 3 Como é? De Passa 3 Rio de Janeiro Ângela Maria Oi Boa noite Fran Uma live pintando Passarinho de rosas Vamos Bora fazer Cátia Lisboa Boa noite É Obrigada Tá compartilhando? Obrigada Pode compartilhar, gente Vale a pena Carlos Lemos Boa noite Yara Xavier Agora sim Estamos vivendo Antônio de Ferreira De Brito Boa noite Fran Esther Félix Boa noite Aqui de Olinda, Pernambuco A Valzinha Tá chegando aqui Fátima Queiroz Cheguei agora Já mostrou Coisas bonitas Não, ainda não Só esse aqui Tá aqui em cima Tá aqui em cima da mesa Dorinê de Moura Boa noite Franzinha Cheguei Já tem meu joinha Menina bonita Cheiro pra tu Amém Obrigada Chiles Beguen Rosas do Brasil Boa noite Minha menina Sorriso Boa noite Chilesinha querida Do nosso canal lindo Rosas do Brasil Val Prazeres Pintura Oi Amores Professora Lindona Oi Valzinha Boa noite Viu aí Minha mudança Uma distancia Ganhar um pouco De espaço O que você achou Diz aí Vamos ver Se vai dar certo Maria da Penha Boa noite Franz Cheguei Estou assistindo De Água Doce Do Norte Sandra Freitas Boa noite Terezinha Kelnia Boa noite Esther Félix Gostei da ideia De pintar pássaros Quero aprender Vamos Não vai ser hoje A pessoa que está ligando Que está mandando a mensagem Está dando a ideia Já deixei meu joinha Maria da Penha Joselita Marinho Boa noite Fran Mulher maravilhosa Marilete Nolasco Boa noite Minha querida Boa noite Marilete Então boa noite A todos Obrigada Pela companhia Tirar a capa Desse moço Aqui Principais mensagens Hoje está aparecendo Aqui As principais mensagens Tem alguma coisa Trocada aqui Tem um monte de gente Aqui Está me dizendo Que só tem 10 Darlene da Silva Nossa dançarina Arrasou com a música Que marca gerações O milionário Ah lá no No facebook Né Tá bom assim Rosinha Ah tá Então vou tentar Acompanhar por esse aqui Né Tudo por esse aqui Vamos ver O que que vai dar Né Esqueci Tá Tá Logo aqui Perto de mim Tem que enxugar O Suorzinho Aqui Que o calor Tá É grande Ah tá Valzinha Obrigada Dorcas Rodrigues Boa noite Franzinha Creuza e Nido Nido Boa noite Cheguei agora Dorcas O que nos espera hoje Vamos já falar Tá Vamos ver aqui O que que nós vamos fazer hoje Que aí eu vou me acompanhar Por aqui Vamos ver o que que vai dar Então aqui nós terminamos De pintar Eu pintei esse jogo De banho Toalha de rosto Com crochê Você bota esse Na frente aqui Gente Que eu não sou Não sou Eu tenho que acostumar A trabalhar com essa câmera Virada Porque não dá Tá Então olha Essa Um jogo de toalha branco Né Uma pessoa que gosta muito De coisa muito colorida E de barra cheia Essa pessoa gosta De trabalhos assim Bem colorido E a barra toda Cheia E é ela que pediu Esse estêncil Colocar um estêncil também Deixa eu virar aqui Tá Ó Então um crochê muito bonito Aqui ó Um crochê branco Tá Crochê branco Outro dia eu mostrei Esse jogo de toalha aqui Que tava É no ponto de pintar Então essa pessoa Queria Extêncil nas laterais Escuro E uma pintura Colorida E bem Cheia Obrigada Irassema Obrigada Dorcas Conceição Guerra Boa noite Estou aqui Muito bem No correia Boa noite Então Esse jogo Eu vou tirar daqui Que era só mesmo Pra mostrar Pra vocês Vou tirar daqui Ó Caiu Foi No chão Eu vou ter que tirar Juntar Porque é branco O chão tá limpo Fica aí Meu bem E agora nós vamos falar O que nós vamos pintar Hoje Hoje nós vamos pintar Uma tampa Um acento Um acento Ó Uma tampa De vaso sanitário Será que vai sair aqui hoje Então Ela tá toda branquinha Eu deixei pra gente Fazer tudo aqui Tá Pra vocês verem É uma pintura Que eu quero fazer Uma pintura bem simples Tá Uma pintura bem simples E Pra quem for fazer É Acertar Tá bom É Eu quero dizer Que esse material aqui Pega carbono Ele pega carbono Direitinho Então Não é só Pra quem sabe Só Pra quem sabe Desenhar Se você tiver também Colocar um desenho Você pode botar com Um carbono Tá Pode botar com Um carbono Tranquilo Aqui Olha Ele tem um brilho Tá Nós vamos fazer Uma pintura Assim Ó Uma pintura rápida E vamos fazer Uma pintura Assim Tá Então Essa é uma ideia Pra quem não gosta De usar A capa Do jogo De banheiro Tá Pra quem não gosta De usar Então já Pintado A própria tampa Porque é bem mais Higiênico Né Bem mais higiênico Não tenho dúvida E Essa é a minha proposta De hoje E vamos lá Chiles Beguem Sério Rosimeire Lobo Cheguei Valdenita Borde Boa noite Fran das Mãos de Fada Obrigada Pro Correio Uau Novidades Adoro Marisa Gatini Boa noite Vilma Tonietto Boa noite Amiga Iracir Fran Mas não sai Depois Quando lava Não O jeito Que a gente Vai fazer Não sai Nunca 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 Joalice Joinha Boa noite Dorcas Que novidade Coleguinha Joalice Joinha Boa noite Val Já quero fazer Faz Valzinha Que tu vai Amar Essa aqui E essa aqui É da Vânia Gente A Vânia É uma incentivadora Incrível Sempre foi Uma grande Incentivadora Minha Do meu trabalho Né Então eu tava Dizendo pra ela Eu tô querendo pintar Uma tampa de vaso sanitário Ela disse Eu tenho uma No pacote Gente Eu tirei do saquinho Ainda tá aqui O papel Que eu não quis nem tirar Tá Não quis nem tirar Tirei o plástico dele Ela disse Tem outro lá em casa Também Que ainda não Nem botei ainda No vaso Que eu vou trocar Então tu pinta logo esse Então ela é assim Ela é incentivadora Tá Então Aí eu disse assim Se não der certo Ela disse Quem disse que não vai dar Vai dar sim Só gente Que eu já fiz muito esse trabalho Sabe Já fiz bastante esse trabalho Então Nós vamos trabalhar Com tinta de tecido Com tinta de tecido Normal Normal Tá E também Pra quem tem a técnica Que a Shirley tem Que a Val tem Ainda vai ser mais fácil ainda Tá Então Pra vocês aí Ainda vai ser mais fácil ainda Porque a minha técnica Ela não é muito fácil De fazer aqui não Mas É isso que É essa minha proposta de hoje Vai dar certo Só ver aqui Esses comentários aqui Rapidinho E a gente vai já começar Nerd Nascimento Boa noite Cleonilda Oi Flor Também tá pintando? Sueli Carvalho Boa noite Cleonilda Vendo duas lives Ah Obrigada Tô na TV É Chile Rosa do Brasil Também Nunca Nem nunca pintei Tampo de vaso Já pintei o vaso Vandra Coimbra Boa noite Antonilda Ferreira Brito Gostei da ideia Maria José Moraes Que ideia legal Angela Leal Boa noite Vandra Coimbra Estou precisando de base Eita Pois venha Só marcar o dia Venha buscar Amanhã eu vou passar o dia fora Que eu vou dar aula fora Mas os outros dias Pode me ligar Que a gente marca Ideia genial É a Rose Aldaleno Já dei Já deu pra você Não tem problema Ah tá Cleonilda Tô no Ah Tá assistindo Wagner também Né Dorcas Que você põe a mão Dá certo Boa noite Edna Márcia Batista Oi Cheiro Tudo de bom Tudo de bom Pra ti também Isso aqui é da tua irmã Corajosa É da tua irmã Corajosa Então para trabalhar Gente Vamos Então vamos lá Aqui é uma lixa Tá Vocês estão vendo que ele tem um brilho Né Ele tem um brilho É um material lisinho Brilhoso Mas nós não podemos trabalhar nesse brilho aqui Tá É Isso aqui eu poderia muito bem É Adiantar Pra Adiantar serviço Mas aqui não Esse trabalho aqui eu quero mostrar pra vocês O passo a passo Desde como você preparar a peça pra pintar Quando você passa a lixa Isso aqui é uma lixa Lixa Como é que diz Ah não me lembro Uma lixa de ferro Certo E aqui A gente Eu dobrei ela aqui ó Um pedaço de lixa Tá Pedaço de lixa E eu dobrei ele aqui Pra eu poder segurar E eu vou lixar Aqui ó Onde eu vou pintar Eu vou virar assim A posição que eu botei a câmera Vai ficar É Um pouco É De cabeça pra baixo pra vocês Como a gente diz né Enquanto eu vou acostumando Fazer live com a câmera Desse jeito aqui Aí depois Quando eu colocar ela Do meu lado Vai ficar bom pra vocês Tá Vai ficar bom pra vocês Porque vocês vão ver Nessa posição Mas hoje nós vamos trabalhar Assim Você vai ver Daí pra cá Tá Não tem jeito Ainda mais porque eu tô trabalhando Sozinha né Quando o Rodrigo Fazia live comigo A gente fazia tranquilo Desse jeito Porque ele liderava a câmera E ele fazia do jeito dele E dava tudo certo Só que Porque eu sozinha Então vamos ver O que vai dar aqui Então vamos lá Vamos lixar aqui É uma Nós vamos lixar pouca coisa Obrigada Liliane Denise Rosado Marli Weber Beijo pra você também Paula Chetino Boa noite Denise Essa lixa é grossa Ou lixa d'água Eu acho Ah eu acho que ela é lixa d'água Né Ela é 230 Ó 230 Tá Não precisa ser muito grossa não Gente Nem fina demais Ela é média Olha Então como a pintura vai ficar Nessa parte aqui Ó Eu vou lixar aqui Onde eu vou pintar Ó Eu tenho que segurar Pra ela não virar Eu tenho que tirar o brilho Do lugar onde eu vou pintar Tá Faz uma zoadinha insuportável Mas dá pra aguentar Tá Que é rápido Vou fazer numa direção só Ó Só com um vai bem Aí você diz assim Lixa Tira a beleza da tampa Não tira Porque depois O produto que a gente vai colocar Pra impermeabilizar Volta o brilho totalmente Tá E é exatamente Esse produto Que a gente vai colocar Depois Que impermeabiliza A peça Pro resto da vida Então aqui ó Eu acho que já tá bom Eu vou pintar só esse lado Então eu acho que já tá bom Aqui ó Tô com um paninho Limpinho Que eu não usei ainda Né O pano pra limpar pincel E eu vou passar aqui na peça Só pra tirar o pó Tá Pra tirar o pó Da lixa Pronto Ó Tá todo arranhadinho Ainda tá com um pouco de brilho Mas o brilho maior Tá desse lado aqui Ó Né E aqui Agora eu vou desenhar Tá Vou desenhar Eu vou mostrar isso aqui Pra vocês Vocês lembram disso aqui Ó Desse jogo de banheiro Que eu fiquei com ele aqui Ó Pra terminar Aqui na parte de baixo Da toalha Eu fiz também um folhinho Ó Tá Eu não aconselho muito Porque aqui embaixo É esse mesmo material Daqui de cima Então ela fica Fica a tinta assim Um pouco grossa Não achei assim Assim Muito legal não Mas Ficou muito interessante Ó Ficou muito Muito parecido Agora né Muito parecido Afastar aqui ó Isso Ó Viu como vem Atrasadinho Então isso aqui Nós vamos fazer O jogo Completar O nosso jogo De banheiro Tá Então o tapete A toalha E a tampa Do vaso Vai ficar Vai ficar Com essa Com essa pintura Bem aqui ó Com esse arranjo Aqui Tá Então é isso Que nós vamos Desenhar Aqui agora Mais ou menos Parecido Porque eu vou Desenhar aqui A mão Só olhando Só olhando Para esse Aqui né E ele fica Um pouquinho De lado Se ele vem Aqui para baixo Ele vai ficar Assim ó Ele vai O arranjo Daqui Para cima Tá Daqui para cima Que ele vai Ficar na tampa Do vaso Vamos ver Se vai ficar Legal Vou só Deixar aqui Do lado Pegar o lápis Vou desenhar Com o lápis Vou pegar aqui O lápis Novo Aí o lápis Estão tudo Pequeno Já Isso aqui São os lápis 6B Ó Como eu faço Os desenhos Né No TNT Aqui eu compro De caixa E vamos Ver o que Que vai dar Aqui nossa lixa Que eu não vou mais usar Vou botar para ali E vou fazer Esse desenho Essa pintura Ela é rápida Bem rápida Tá Então vamos lá Vocês são Martins Lindo Ângela Leal Você é demais Fran Do Cineia Boa noite Estamos juntas Alda Lemos O celular de cabeça Para baixo Vocês são Martins Boa noite Pode botar o celular De cabeça para baixo Que fica na posição certa Para vocês Olharem a pintura Mundo da Virna Boa noite Fran Alda Lemos Só Assim Só virar o celular De cabeça para baixo Como o Anselmo Niu Ensinou Material do jogo de banheira Um tapete Um tapete De algodão Feito no TA E uma toalhinha De rosto Ou de mão Se você quiser Chamar uma toalha De mão Porque é uma toalha De rosto Mas no banheiro Ela vai virar Uma toalha de mão Porque a toalha de mão Que a gente chama Aquela pequenininha Mas aqui eu fiz Com a toalha de rosto O jogo Com a toalha de rosto Tá E vamos ver se vai nascer Esse desenho aqui Eu vou começar Pela flor O vinho Ó Ela pega o lápis Com facilidade Queria mostrar Queria mostrar isso aqui De pertinho Para vocês Sei lá se eu vou conseguir Deixa eu ver aqui De mais perto Para contar Dê certo Ó Como desenha Certinho Pega o lápis Muito bem Pega carbono Muito bem Por quê? Porque foi lixado Tá Foi lixado Então pega bem Deixa eu ver aqui Se dá para ver Alguma coisa Ah Quase acho que não dá Para ver Né gente Infelizmente Deixa eu ver Mais de perto Aqui ó Será? Eu aqui no meu Eu não estou vendo Tá Eu não estou vendo Mas aqui ó Vou formar então O desenho Porque se não der Para vocês verem O desenho Mais dá para vocês Verem quando tiver pintado Então vamos nessa Aqui vai ser a flor vinho Aqui vai ser A flor amarela Eu vou deixar ela Um pouquinho atrás Da flor vinho Duas flores Uma flor virada De costa Bem aqui ó Ai Mês Dutra Ótimo Não se maria Boa noite Querida Fran Silvia Fátima Boa noite Jussara Mello Boa noite Qual o material Do jogo de banheiro Eu já respondi Marcina Ah obrigada Marcina Marinha dos Santos Boa noite Então vamos lá Vamos continuar Aqui ó Estou terminando Aqui já De desenhar Aqui ó Vou botar Vai ter alguma mudança Vai Por quê? Porque tem lugar Por exemplo Se tiver Bem aqui por exemplo Na toalha Só tem uma folha Eu estou botando Duas Duas folhas E por causa Da posição dele Eu vou mudar Algumas coisas Certo? Ó Já desenhei Aqui Folha Vou botar Vou botar A folha Bem aqui Também Ó Duas folhas E estou desenhando Simplesmente No lugar Onde foi Lixado Tá gente? Por isso É que o lápis Pega direitinho Porque foi Lixado E aqui Embaixo Agora A posição Das folhas Que eu quero Fazer Bem parecido Com a posição Que está lá Não quero Modificar Muito Aqui embaixo Uma Duas Aqui Eu já vou Modificar Porque eu vou Puxar o talo Para cá Se não Estiver Dando Para ver O desenho Aqui no meu Aqui não está Dando para ver Tá? Não está Dando para ver Aqui onde eu estou Acompanhando Vocês E aí Vani dos Santos Boa noite Maria Flores Boa noite Duas Bem aqui Bem daqui Vai sair Um botão Ver como é a posição Que eu vou botar ele aqui Ele vai sair daqui De cima Por aqui Um botão Então eu vou lixar Mais um pouquinho Bem aqui Onde vai ficar O botão Porque eu faço Questão De ter Esse botão Tá? Queria que estivesse Dando para vocês Verem Mas Esse botão Aqui vai ser Amarelo E aqui está Nosso desenho E aqui Vamos pintar Agora Tá? Deixa eu ver Se dá para eu mostrar Aqui para vocês Ver se dá para ver O desenho Será? Dá não Gente? Meu celular Está bagunçando Aqui Muito suave Né? Para mim Aqui Eu quase Não estou Enxergando Por causa da luz Ah! É por causa da luz Deixa eu ver Se vem aqui Só experimentar Aqui Não Também não dá Não dá Tá? Então vamos lá Vamos Vamos pintar Só quando estiver Pintando Né Márcia? Então vamos lá Então vamos lá Nós vamos começar Por essa lá de cima Para eu não Encostar a mão Tá? Porque é um E ele seca um pouco rápido Mas também Eu não vou correr Muito risco Vamos lá Lilás Violeta Branco Da primeira cor Da primeira flor Estou escolhendo pincéis aqui Ver o que que vai dar Vamos Começar aqui Pela cor mais clara Olha Ela não fica Uma pintura É Como eu estou pintando Com tinta de tecido Ela não fica Aquela pintura É Escura demais Sabe? Forte Ela fica uma pintura Suave Ó A gente não faz Muita mistura De cor Também Não pode Botar Muita tinta Você tem Pode trabalhar Com pouca tinta Mas não é difícil De pintar Tá? Não é difícil De pintar Eu estou com os pincéis Novos aqui E eles estão Bem macios Aqui ó Vou fazer uma misturinha Aqui Com violeta Ah é Ângela O Milton Está aí Gente Milton Um beijo Para você Meu querido Obrigada Milton Obrigada Ivani Ângela Leal Fran Você tem Que enviar Esse risco Para nós Não dá Para ver Ângela E agora Porque está Muito Ah sim Agora sim Gente É porque eu tenho Que acompanhar Prestar atenção Então vamos lá Ó E o brilho Também Está um pouco Aqui Quando a gente Tem aqueles pincéis Macios Bem macios Do cabo vinho Ele é melhor De pintar Tá? Mas eu não tenho Eles aqui Então eles vão ser Pintados com esse Daqui mesmo Tá? É uma pintura Bem rústica Mas fica Super interessante Ó Não tem muito Arrumadinho Nela não Para você Enfeitar Seu banheiro Você não gosta De coisa diferente? Então vamos lá Quem gosta De trabalhar Também Com tinta De artesanato Pode mudar Pode usar Tinta de artesanato Ó Bem branco Bastante branco E A flor lilás Eu vou logo Fechando aqui Ah Não sei Para que Que eu fechei O lilás Se eu não Terminei Aqui Aqui ó Vou completar Com o lilás Aqui Gente Eu já estou Tão acostumada Com essa pintura Perto demais Que eu vou ter Uma dificuldade Para Para acertar Trabalhar Com a câmera Longe Sabia? Aqui ó Vou fazer a sépara Logo da flor O talo O talo Muito pouco branco Minha vizinha Minha vizinha está com o som Da televisão dela Tão alto ali Que está me incomodando Me atrapalhando Então aqui Então aqui Nossa flor lilás Virada Agora a próxima Nossa próxima flor É amarela Olha como ela é rapidinho Tá? Agora eu vou apressar a mão Amarelo, ouro Cenoura e branco 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 já está aqui Branco já está aqui Uma pintura da flor Coladinha Então tenha calma Olha só aí Aqui amarela Amarelo, ouro No cantinho do pincel O cenoura Eu vou tentar baixar mais Essa câmera, tá? Espera só um pouquinho Porque aí eu baixo E aí basta aparecer Só quando eu estiver Não estiver mais pintando, né? Então vamos ver aqui Rapidinho Ó, acho que agora Vai ficar melhor E agora? Chegou mais próximo, né? Tá ruim? Melhorou, Ivone? Certo, então vamos lá Eu vou ter muita dificuldade Pra fazer live Com a câmera nessa posição, gente Muita mesmo Olha, aqui eu vou sombriando A parte de cima Sem muito arrumadinho Agora branco Ó, o branco Eu vou botar no canto do pincel Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amarelo ouro Eu vou trocar de pincel Só para pintar aqui o botão Que vai ser amarelo ouro também Não precisa muita tinta Gente, eu vou tentar mudar Essa câmera de lugar Eu não estou gostando Porque eu sei que vocês não estão vendo direito Está muito longe Vou tentar arrumar aqui Rapidinho Só um minutinho Tomara que eu não bagunce a live Virei aqui Acabar com essa bagunça aqui já Vou virar outra Coragem, né? E agora Estava muito pequeno E agora? Bora ver agora Olha, sério Já limpei o óculos Já passei cuspe na câmera Mas agora vai aparecer Vocês já estão acostumados demais Com essa pinturinha aqui de perto Não tem mais jeito não, né gente? Olha aqui o botão Agora dá para ver Não é possível Chile Melhorou Nem passei cuspe Barcas, melhorou Betty Santos Ai gente, graças a Deus Então vamos lá Não tem jeito não Ai meu Deus do céu Aqui agora eu fico mais satisfeita Porque eu sei que vocês vão ver o resultado melhor, né? Então, aqui agora Já pintei amarelo Uma flor e o botão Chile Eu gosto porque a gente se diverte e aprende Verdade, Chile Então, agora gente Vai ser a flor É, púrpura Gente, outra coisa Isso é um trabalho Que gasta bem pouquinha tinta Mas é bem pouquinha mesmo Sabe? Vale a pena Vocês vão gostar do resultado E a gente vai terminar já já Porque ela é muito rápida Deixa eu botar aqui todinho Agora sim, ó Tá aparecendo todo E aqui nós vamos pintar essa flor agora, ó Púrpura Ai, ai Essa do cuspe Não era pra agora, viu? Gostei Até que eu gostei da ideia Olha como gasta pouca tinta, gente Tá vendo? Bem pouquinha Você não precisa deixar excesso de tinta De jeito nenhum Até porque não fica muito legal Olha E ela pega a tinta bem Porque foi lixado, tá? Não esqueça Porque foi lixado Esse conjunto São três peças E cada uma É um material diferente Porque o tapete É De algodão A toalha Também é diferente, né? E aqui A tampa do vaso Então cada uma Foi uma pintura diferente Aqui agora Eu tô usando o vinho Que vai sombrear esse rosa Esse púrpura Desculpa Então a gente não pode arrumar muito Tá vendo? Que agora, ó Só limpar o pincel E vou usar o branco Também, ó Só no cantinho do pincel Tá? Tá? A CIDADE NO BRASIL Sem muito arrumadinho Não tem como arrumar, tá gente? Então isso aqui Para essas pinceladas únicas Que a Val tem Que a Shirley tem Vai ser muito bom, muito fácil De pintar com a técnica delas A minha fica mais difícil Então vou tirar aqui, ó Esses dois, vou usar aqui Só o verde oliva Tá? O verde oliva Aqui nas folhas, ó Não tem muito arrumadinho Pintura bem rústica, ó Se a gente tentar arrumar A gente faz é tirar a tinta Então por isso é que a gente não pode arrumar Hoje meu celular aqui não tá mostrando Ah, sim, tá aqui, sim Tem 101 pessoas Nossa, eu tô bem acompanhada Eu queria aquelas novecentos e novecentos e setenta Que tinha no Facebook comigo Quinta-feira Eu queria pelo menos a metade aqui, né, crianças? Sim, sim É, Conceição Martins Vai pintar a tampa do teu, Ângela? Pois é, pois faça isso É de tecido que eu tô usando, Severina Deusa Maria, boa noite, cheguei Que bom que você chegou Acho que eu já passei um monte de gente aqui Ada Lemos Shirley, não pula o comentário da força aqui Não entendi aqui Shirley Rosa do Brasil Dorcas ainda está Este ano Pretendo ir com o Val para a terra da Fran Eita, coisa boa Nós vamos aprontar todas aqui Três figuras Pense Eita, Fran, a imagem Não tá nítida? É isso? Vamos lá É Gina Celi, boa noite Vamos continuar aqui com nossa folha Quase que eu botava muita tinta aqui, ó Quando a gente bota muita tinta no pincel, gente Não fica muito legal não, tá? Então trabalhe com pouca tinta Vou limpar meu pincel Boa noite, Rosa e Ribeiro Vitor Carneiro, boa noite Olha aqui Como a flor tá molhada O pincel encosta na flor E suja a folha de rosa Viu? Mas não tem problema Eu acho que dá até uma Uma beleza a mais Olha, são poucas pinceladas Sempre da ponta pra baixo A folha Apagando esse bem aqui Vai dar menos Estava brilhando demais Eu acho que melhorou, gente Será? Tinha muita luz Como é? É o Nil Soares Boa noite, Arlete Não demora muito não, Dorca Sacanão Alda Lemos melhorou Márcia Batista Tá Elis Soares Fran Pintura com alegria Esse deveria ser o nome das suas lives É, Raimunda Boa noite, meu amor Que bom que você chegou Eliana Continua a mesma coisa? Nossa, que pena Tá linda, maravilhosa? Fazer a macina Aqui, ó Agora a cépula do botão Se o pincel tiver com as cerdas bem macinhas, gente A pintura fica melhor, viu? Quem tem pincel macio Pode experimentar aqueles do cabo vinho Você pode experimentar, trabalhar com eles Que dá certo É só você hidratar ele bem Aqui Agora, ó Com o violeta Puro Tô com Um monte de pincel novo aqui Agora Só eles que querem aparecer E eu não quero eles Pode um negócio desse? Vou ver se dá pra botar com esse aqui Ó, violeta Vou fazer aqui, ó Um fundo Aqui, ó Eu tô dando uma ideia Então, minhas amigas que vão pintar Que já tiver outra Outra forma de pintar Melhor ainda, tá? Boa noite, Lenilza Ângelo Leal Fran, pode lavar depois a tinta não sai? Não, não sai Milton Fran, estamos também na live de Wagner E na sua também Ele pediu pra você falar da live dele também Ah, tá certo Então, gente Olha, nosso querido Wagner Também tá no YouTube Fazendo live no mesmo horário que eu, tá? Fazendo lá uns trabalhos maravilhosos Obrigada Olha, por aqui eu vou preencher aqui Como eu não posso esfregar muito Porque a tinta tá muito molhada Aí, aqui, ó Eu vou Olha, por aqui eu vou botar as florzinhas Que vai dar graça no arranjo E onde não tem aqui, ó Onde não tem pintura Eu vou só sujar de verde a oliva Pra fazer um sombreado ao redor, tá? Olha, só com o pincel sujo Eu faço esse sombreado Aqui nesse cantinho aqui Também tem ozote Pronto Eu acho que só nesses lugares aqui tá bom E com esse pincel aqui Número 8 E a tinta branca Antônia Bezerra Atrasada, né? Não, amor Não tem nada, não Marisa Gatini Boa ideia Pintar o acento Marcina Boa noite, Fran Amei o seu trabalho Amanhã já vou fazer o meu O meu ficou lindo, é? Ah, sim Já vou fazer o meu Ficou lindo Olha aqui, ó Agora Os miozotes, ó As florzinhas Tudo Nada que ter arrumadinho, gente Nada Não pode Não tem como a gente alisar As florzinhas, tá? Nadinha aqui Não tem como alisar Aqui eu tô só encostando os pincéis sujos aqui desse lado Depois, ó Eu posso fazer um sombreado Depois que secar Eu posso fazer um sombreado Do mesmo jeito que eu fiz no tapete Com as cores das flores Eu posso fazer aqui o sombreado, tá? Olha, já tá começando a secar E aí E aí E aí Opa, tá faltando só um branquinho aqui. Que na posição que eu tô, tá dando muito brilho pra mim. E aqui agora eu vou levantar pra mostrar pra vocês direitinho, tá? Tem nada demais. E eu boto um celular aqui na posição muito louca. Tá aí, gente, ó. Aqui a toalha. Toalha, tapetinho, quando posso lá tem duas mãos, né? Mas esse aqui, trabalho muito simples, ó. Gostou, Shirley? Não sei. O Marcelo que tá chegando. Eliane, meu Deus, que coisa linda, Fran. Parabéns. Obrigada, Eunice Soares, Shirley, Rosa do Brasil, maravilhosa. Valdemita Boy, ficou lindo, Fran. Francisca do Carmo, linda. Gente, ó, muito simples, muito fácil de fazer. Se você gosta de cores claras, também fica muito bonito. As flores feitas com as cores pêssego também fica lindo, porque fica uma pintura super delicada, tá? Pêssego branco, pra quem gosta de pinturas delicadas. Essa minha cliente aqui, aliás, são duas. Essa do jogo que eu mostrei pra vocês. Ah, eu tenho outra coisa pra mostrar pra vocês, tá? Não vão embora agora não, tá bom? Então, aqui tá a pintura, quando essa pintura secar, amanhã, por exemplo, eu vou deixar porque eu só vou passar amanhã, porque eu quero ter a absoluta certeza que tá tudo bem sequinho. Quando ela estiver seca, eu vou passar, vou fazer uma sombra nas flores, ao redor das flores, uma sombra bem suave. Na parte daqui de baixo vai ser da cor dessa flor, na parte do meio com amarela e na parte de cima com um pouquinho de violeta, de lilás, tá? Então, vai ficar aquela sombrazinha colorida ao redor da pintura, um pouquinho distante, bem suave, aquela corzinha suave que vocês já viram que eu gosto de botar nos meus trabalhos, tá? Então, quando tiver seco, amanhã, eu vou colocar verniz vitral, incolor, tá? Verniz vitral, incolor. Olha, quando eu lixei aqui, essa parte aqui perdeu o brilho, porque eu lixei com a lixa d'água, tá? Pra pegar essa pintura, você tem que lixar. Se não lixar, aqui, ó, fica muito lisinho e a tinta não pega de jeito nenhum, tá bom? E quando secar completamente, eu jogo verniz vitral. Eu não gosto de botar verniz vitral com pincel, tá? O que que eu faço? Eu boto uma quantidade grande aqui do verniz e vou passando ele assim, ó, com o dedo rapidinho, tá? Rapidinho. Aí, eu coloco aqui de novo, ó, e vou passando com o dedo uma quantidade que meu dedo não vai encostar na pintura. Ela fica só em cima do verniz. E eu passo o verniz em toda a superfície da tampa do vaso. Toda, tá? Pra ficar o brilho igual. Quando eu fizer isso, eu deixo secar o verniz e pronto, gente. Verniz vitral incolor, ele nunca, jamais, essa pintura vai sair, tá? Você pode lavar normal, tá? Com esponja, seu vaso, tudo direitinho. Pode lavar a tampa que não sai. Agora, não deixem desse jeito aqui, porque do jeito que tá aqui, se você for lavar, é claro que vai sair. Então, você tem que impermeabilizar sua pintura na peça pra poder não sair, tá? Isso, qualquer peça plástica com esses materiais aqui, você pode pintar desse jeito. Lixa primeiro, aqueles potinhos de sorvete, sua lixeirinha da pia, tá? A lixeirinha sua plástica, onde você quiser. Você pode fazer essa técnica. Só não esquecer do verniz. E na live de quinta-feira, eu vou mostrar ela já pronta com verniz, porque o brilho fica incrível. Incrível o brilho, tá bom? Tá aí uma ideia simples e muito boa. O banheiro fica super lindo, super fofinho, tá? E aí você pode usar o que você quiser nessas cores aqui no seu banheiro, que aí vai combinar. Também, se você não quiser combinar com nada, também não tem problema, o banheiro é seu, né? E é isso aí. Mas o jogo aqui, ó, é a toalha e o tapete, tá bom? Ó, fica a toalha, o tapete e a tampa do vaso. Então, pra quem não viu, que eu acho que todo mundo que tá aí já viu esse joguinho, né? Só faltava a tampa do vaso, que também é uma ideia de jogo. E é isso aqui, que eu tinha pra fazer pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês o tapete que nós começamos a pintar na live de quinta-feira, tá bom? Eu já deixei ele pronto, ele já tá pronto, eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Obrigada, Sheila, obrigada, gente. Marina vai correr, boa noite. É, né, Raimunda? Então, deixa eu mostrar umas coisas aqui pra vocês rapidinho, tá? Vou mostrar o jogo de toalha, que eu mostrei no começo da live, que ainda não tinha chegado todo mundo. O jogo de toalha branco. Só tirar essa tinta daqui. Tá aqui, ó. Um jogo de toalha de banho. Um crochê aí, ó, muito bonito. Tá? Dá pra mostrar assim? Quase dá, né? Quase dá. Quase dá. Então tá aí, ó. Um crochê belíssimo. Recebi pronta pra pintar. A dona da toalha gosta muito de coloridos fortes e a barra bem cheia e com extensio. Ok? E aí, eu tenho esse caminho de mesa aqui também que eu pintei. Que ele também não... Ele vai ser feito bainha, mas ele pode ser também recortado ao redor da pintura, ó. Isso aqui é um linho panamá, esse tecido aqui, ó. É um linho panamá. Vocês estão vendo que ele não tá feito bainha nem nada ainda. Eu recebi ele pra pintar. Então, ele só recortado, tá? Só cortado pra fazer o caminho de mesa. E esse desenho aqui, ela já trouxe até desenhado. Porque esse desenho aqui é nosso de algum tempo. Olha como tá interessante, ó. Então, se você quiser recortar ao redor da pintura, você pode botar a termolina leitosa e recortar. Mas aí, esse daqui, ela disse que ela vai fazer bainha. Ela não vai recortar. Então, olha. Tá fechada a pintura nele todinho. Tá? É 50 centímetros aqui, ó. 50 por 1,40 metro, que é a largura do linho panamá. E aqui a nossa passadeira que eu fiz... Terminei agora de tarde. E ela não secou direito ainda. Tá? Olha. Deixa eu arrumar a câmera aqui, pra ver se dá pra eu mostrar na posição melhor. Olha, eu gostei muito desse desenho. Ele é bem no ladinho aqui, ó. Desenho de flor do campo. Ele é muito simples de fazer. E aqui na ponta, eu fiz isso aqui, ó. Eu botei a fita crepe e fiz as três linhazinhas pra preencher esse canto, olha. Com as mesmas cores das flores. Tá? E olha o fundo, como tá feito. O sombreado com as cores das flores e as cores das folhas. Ó, aqui ficou verde. Aí, a cor da flor, o amarelo e o rosa. Achei super delicado e muito gostoso de fazer esse desenho aqui. Vou estender ele aqui, que ele ainda não tá completamente seco. Greuza. Greuza. Sim, tem esse risco pra vender e outros mais. É, eu vou... Vou botar o número do meu WhatsApp aqui, pra quem não tem ainda. 98, que é o meu DDD, 98408-1464. Esse é o número do meu WhatsApp, pra quem quiser me adicionar. Tenho vários riscos pra vender. Me adicione aí, ó. Coloquei o número do meu WhatsApp, pode me adicionar. Que eu mostro muitas outras coisas pra vocês. Minhas apostilas, tá? Também tem a nossa base pra tecido de algodão. É só assistir qualquer live nossa. Hoje, porque a gente não usou. Porque estávamos trabalhando no material diferente. Mas nós vendemos nossa base pra tecido de algodão. Que é muito importante na pintura em tecido também. Obrigada, Denise. Anselmo, New Arts. Muitas coisas lindas pra se ver e vender. Não é? Gostou, Abba? Iracil. Uau, que lindo. Obrigada, gente. Maria do Rosário. Maria Aparecida. Obrigada, Anselmo. Ilka, obrigada. Eliana. Maria José. Fran, novamente essa passadeira. Não entendi. Pois é isso. E deu certo, né? Nossa live. A ideia foi boa. Porque eu gosto dessa ideia, né? Gosto muito. Ó. Aqui dá a etiqueta ainda da tampa. E essa foi a nossa proposta da nossa live de hoje. Obrigada, gente. Que façam. Porque é bem facinho de fazer. E quem tiver meu WhatsApp, se quiser me mostrar, se quiser pedir alguma ideia. E lembrando que esse material, depois que você lixa, ele pega carbono amarelo, pega carbono preto. Bem suave, você faz ele bem suave pra não atrapalhar seu trabalho. Se você deixar a linha do carbono muito forte. Porque eu desenhei com lápis e desenhei bem delicado, né? Se você deixar muito forte, ele fica aparecendo na pintura, principalmente na flor amarela. E aí não fica legal. Tá bom? Obrigada, Chile. Boa noite, Canseição. Dora Mil Reis. Acho que cheguei na hora do amém. Depois você assiste o vídeo. Vai ficar no YouTube. Tá bom? Ai, gente. Vocês hoje estão tudo maravilhosos. Gente, pra falar nisso, eu quero lembrar uma coisa. Que depois que termina a nossa live. Depois eu assisto pra ver algumas coisas, entendeu? Até porque na live de quinta-feira nós tivemos 1.400 comentários. Então, como eu preciso pintar, é impossível eu conseguir falar com todo mundo. Acompanhar todos os comentários, né? Mas hoje eu assistindo, eu vi... Olha, nós tivemos quase mil pessoas na nossa live de quinta-feira. Nós tivemos 970, eu lembro até de 970 pessoas, eu lembro que tinha na nossa live. E uma pessoa, entre essas 970 pessoas, disse assim... A sorte dela é que depois eu não encontrei mais o nome dela. Mas eu ia até mandar um recado pra ela, sabe? Uma pessoa que eu nunca vi na nossa live, tá? Mas ela disse assim pra mim, fale menos e pinte mais. Tá? Então, isso é muito interessante. Você chega... Eu chego... Vou botar eu, tá? Eu chego na sua casa... E vou ditar normas. Eu não posso fazer isso na casa alheia. Na casa alheia, eu chego, eu danço conforme a música. As normas é da casa. Não são minhas que estão chegando. Tá? Não são minhas que estão chegando. Entre 970 pessoas. Uma só. Fazer um comentário desse. Se eu tivesse visto na hora, eu só tinha pedido pra ela procurar outra live, pra ela ver, gente. Pra quem só pinta mudo. Eu dou aula. Eu trabalho detalhes. E tem muita gente aproveitando isso muito bem. Nessas 970 pessoas, que tinha muita gente que veio só apreciar a nossa live, eu não tenho dúvida. Mas a maioria dessas pessoas que estavam, dessas 970 pessoas que estavam nessa live, aproveita cada detalhe, cada palavra que eu falo, cada coisa que eu ensino. Porque a gente nunca foge do assunto. Às vezes tem uma brincadeira nossa mesmo, mas nós mesmo conversando, a gente faz uma brincadeira e ali passa, a gente continua. Tô trabalhando e tô explicando. Conversando, dando atenção pra todo mundo que tá comigo, tá? Então, eu acho que ela não foi muito bem com o comentário dela. Não foi. Porque eu não chego na casa alheia dando ordem. Não é isso, gente? Pois é, gente. É isso. É o Ni? Sim. Maria Clara, você não imagina o quanto aprendeu, deve ser o quanto eu aprendi, Maria Clara. Aprendi, exatamente. Val, no meio de tantos cristãos, sempre aparece um capeta. Verdade, Valzinha. E olha, eu acho que era porque, não era pra eu falar mesmo o nome dela. Porque eu ia mandar um recadinho pra ela, sabe? Olha, fulano de tal. É, gente. Tem que ser assim. Nós estamos, eu estou fazendo uma live aqui, mas isso aqui não quer dizer que eu vá, aqui eu não minto, aqui eu não represento, aqui eu falo a verdade, aqui eu trabalho com vocês, pra vocês, pra nós, né? Pra nós. Porque aqui eu vendo nossos desenhos, vendo todas essas passadeiras, vendo minha base, então aqui eu tô trabalhando também, né? Tô me divertindo e tô fazendo o que eu amo fazer, isso aqui. Né? É... E eu ia mandar o recadinho pra ela, fulano de tal, olha, da próxima vez, procure uma live de mudo, que só pinta. Fazer o quê, né? Ou então, por exemplo, a Val e o Zé Arantes, eles fazem algumas lives só com fundo musical, tá? Eles só pintam, não tem explicação, não tem nada, e só pintam, e aquela musiquinha ali no fundo. é outro tipo, gente, outro tipo de live, entendeu? É outro tipo de live. Então, é um desabafo, eu gosto de dizer as coisas pra vocês, isso eu não podia deixar de contar, porque isso acontece mesmo comigo, com qualquer um de nós, né? Pois é, 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 Sheila, ela definiu muito bem mesmo. Angela, Fran, sou muito grata, e você é linda, isso é gente, é, isso é gente que não tem o que falar. Pois é, Geralda, cheguei no final, mas depois você assiste o vídeo, viu? Vai ficar aí no YouTube. e não esqueçam, gente, ó, do like nos nossos vídeos, não esqueçam, porque pro YouTube poder mandar mais pra outras pessoas, né? Inês Dutra, você é mulher de luz, abençoada, tem 969 pessoas que amam você, seu trabalho, pode ser mal amada, pois é. Bom, é nós, não vimos, e nós não vimos isso, Sheila, pois menina, pois eu vi hoje, eu tava trabalhando aqui, e botei minha live aqui, né? E assistindo, prestando atenção, porque tem muito comentário que eu gosto de ver depois, eu gosto de responder, eu pego o número de telefone, porque gente, eram 1400 comentários, 1400 comentários. Então, eu fico olhando, e às vezes eu pego o número de telefone, respondo alguma coisa que alguém perguntou, que eu não respondi na live, então eu gosto muito, eu sempre faço isso, ou no dia seguinte, ou à noite ainda, tá? E aí eu dei de cara com esse comentário dessa moça, e aí depois, eu encontrei duas vezes, mas na terceira vez, eu pensei assim, eu vou anotar, tá? Eu vou anotar. Gente, eu acho que não era, talvez fosse ser deselegante a dizer o nome dela, não sei, ser tão deselegante quanto ela foi, né? Então vai ver por isso que eu não encontrei, de novo o nome da criatura, tá? E essas coisas, é bem melhor a gente deixar pra lá mesmo, né, gente? Porque isso é uma, foi tão, uma, 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 um comentário, tá? De 1400, quer dizer, 1399, 99 comentários positivos, então, ó, a gente deixa pra lá, isso aí é o de menos, certo, gente? Tinha sim, Dorcas, pois é isso, eu, eu, eu perdi o nome dela, eu me encontrei, mas de jeito nenhum, passei aquele pedacinho da live, umas quatro vezes, mas não encontrei, aí eu fiquei assim, eu disse assim, eu acho que é Deus, me protegendo, pra não ficar deselegante, talvez fique deselegante, eu dizer o nome dela, né? Eu não achei o nome dela, mas eu não podia deixar de contar isso pra vocês. Gosto muito desse jeito que você ensina. É, Chile, eu não ia fazer barraco na live da Fran, né? Gente, a gente só ia pedir pra ela procurar outra live, não era? Ah, era simples assim, pois é, gente, é, mas, eu achei assim, até hilário, é isso aí, mas a gente sempre, eu sempre faço um balanceamento, né? É, com uma sala de aula, se, se todo mundo tirar nota baixa, o problema tá no professor, a aula não foi legal, né? Mas se uma pessoa só tirou nota baixa, e todo mundo tirou nota alta, o problema tá em quem tirou nota baixa, não estudou, alguma coisa assim, né? Então, a maioria ganha, tá? E minha live foi muito especial, de quinta-feira, muito, muito especial, bateu recorde em tudo, tá? Em tudo, e só teve essa, mas ela não conseguiu estragar. Ah, Bima, é, isso mesmo, deixa pra lá, Fran, você é muito legal, especial. Maria Antônia, é bom não falar, pra não promover. Isso, exatamente, exatamente, Dora Milfra, pois eu te digo, fale mais e pinte menos, manda beijo de luz, pra essa mal amada, pois não é? a mal disse que pega, a mal disse que pega ela na próxima, é, malzinha, eu vou achar o nome dela, e vou mandar pra ti, tá bom? Vou mandar pra ti, no, no privado. Pois é, a gente não deixa de se divertir também, com essas coisas, fazer o que, né? Zilma, eu mesma não pinto, fico só na vontade, mas amo suas lições, é, e corro pra vê-la, tá bom? Vânia Dônega, boa noite, tá chegando agora, meu amor. Angela Maria, parabéns pela ideia. Pois é, gente, desculpa quem eu não consegui ler aqui, né? Mas, é isso, eu não podia deixar de comentar com vocês, e, mais uma vez, nosso trabalho de hoje, uma tampa de vaso sanitário, ó, tá? Tirei só de dentro do saco, a etiqueta, ó, ainda tá aqui, mas o seu não precisa ser novo, né? É o da sua casa, tire, lave, passe um álcool, um álcool, né? E, manda pra trás. Gente, eu já pintei tampa de vaso sanitário, sem tirar, sem tirar do sanitário, sabia? Você lava bem o banheiro todinho, deixa o seu banheirinho bem lavadinho, passa um álcool na tampa todinha, no vaso todinho, e você trabalha assim. Eu já fiz isso, tá? Algumas vezes, aqui eu já pintei demais, já dei curso disso aqui, lá no Centro de Criatividade, Odile Costa Filho, e também no meu ateliê, tem muitas alunas minhas também, que fizeram isso aqui, tá? Então, essa aqui é a nossa proposta, da nossa live de hoje, e aproveitem, vem. E quem fizer e quiser me mostrar no WhatsApp, eu fico muito feliz em ver, tá bom? Simples mesmo, gente, a pintura, simples mesmo, mas vale a pena. Ok? Obrigada, joinha. Pois é, gente, essa companhia de vocês, eu não abro mão nunca, e deixar de falar, imagina, a Fran fazendo uma live sem falar, não é a live da Fran, não é? Eu dou resultado, não dou, gente, então pronto. Resultado de muita explicação, tá? De muita explicação, eu aprendi da aula, falando, da aula explicando, então isso aqui pra mim não é problema, não é problema, que às vezes você tem que parar, tem que parar, porque tem que dar atenção, e eu gosto disso, não abro mão disso, tá? E é por isso que eu tenho vocês comigo, vou abrir mão disso? De jeito nenhum, tá bom? Então, gente, olha que a vida me surpreenda sempre, de preferência, com coisas boas, maravilhosas, e me surpreenda sempre com vocês, muita gente linda nova, que chegou na nossa live de quinta-feira, tem muita gente lá nos comentários, que eu vou atrás, vou pegar qualquer informação, pra eu entrar em contato com essas pessoas, já deixei meu número de WhatsApp, pra algumas pessoas que chegaram, tá? porque esse povo tem que vir todo mundo pro nosso lado, tá bom? Obrigada! Beijo da Fran! Tchau, gente! Abba, sua risada é linda, eu dou risada junto com você! Clé Nilda, Janice Durand, mas, oh, a Chiles Rosa do Brasil, quem não explica, não ensina, simples assim, pois é, exatamente, Beth, Beth Santos, fã, inveja de você, com esse sorriso, contagioso, boa noite, Valdênita Borges, nas suas aulas, me faz tão bem, aí, gente, tem dinheiro que pague isso, não tem, é um bate-papo, você aprende, você conversa, você passa o tempo, é, tudo de bom, eu amo vocês, eu amo estar com vocês, eu não abro mão disso nunca, ainda mais por, umazinha, nem pensar, tchau, até sempre, não esqueçam, ó, do nosso like, tá bom? quinta-feira, a gente tá no Facebook, de novo, tchau, Jesus do céu, mas tá tudo muito bagunçado aqui,